Sentir a brisa do vento é tudo o que eu preciso para sentir motivação para qualquer desafio em minha vida, na sua vida. O desafio está aí constantemente na sua vida, na minha vida, na nossa vida e você precisa superar esses obstáculos, essas dificuldades. É nesse momento que você vai avaliar sua resiliência, sua capacidade, flexibilidade, de resistência. Porque a língua está ali dentro e ela supera todos os momentos difíceis. Você vê que o dente está mordendo, martigando a carne, mordendo o osso, mordendo um torresmo, uma rapadura, um doce, uma pizza. E a língua está ali flexível. Os dentes vão caindo com o tempo, a pessoa com 80, 90 anos, mas a língua fica. Por que a língua fica? Porque ela é inteligente, ela é resiliente, ela é flexível, ela não discute. Como a água também é muito sábia, está no nosso corpo, está na natureza, é pura energia e na natureza ela contorna os obstáculos. A água não discute com obstáculo. Outra coisa que é importante é o vento que vem em nossa direção. Quando você começa a sentir o vento bater em seu corpo, em seu rosto, é sinal que você está no momento presente, no aqui, no agora, mais sereno. E você começa a refletir que essa brisa é que te dá vida, que essa respiração, esse sopro da brisa é um sopro forte, fraco. E a mesma forma, a sua respiração interna, hora tem que ser forte, hora tem que ser fraca, hora tem que ser moderada, que vai determinar o seu nível de pensamento acelerado, moderado ou tranquilo. Todos os momentos que acordamos pela manhã, sentimos ali um desânimo total, porque a respiração está lenta. Então você provoca essa respiração no sentido positivo, cantar olhando, recitando o poema, fazendo atividade física, orando, rezando, fazendo algo que você queira desenvolver. Você trabalha essa dinâmica da respiração e tem momentos que a respiração começa a subir demais. Você tem que começar a baixar essa frequência, meditando, relaxando, hora sobe, hora desce, hora equilibra. É isso que é o autoconhecimento. Como você conhece o seu equipamento eletrônico, você começa ali a coordenar, mexer nele, já tem um domínio daquela ferramenta, daquele aplicativo, daquele smartphone, daquele computador, do eletrodoméstico, eletroeletrônico. E você vai dominar, quando você vai fuçando, como eu tenho na linguagem da informática, você vai fuçando e você vai descobrindo, vai tendo percepções e o subconsciente vai te dando resposta. Então você tem conhecimento a respeito dessas máquinas, dessas experiências externas, mas não tem conhecimento a respeito de você mesmo, controlando essa respiração, hora acelerando essa respiração, hora moderadamente. Então motivação, antes da palavra motivar, muito mais importante é agir, é a ação que leva a motivação, que leva a motivar, a entusiasmar, a buscar. Então você começa devagar e vai recitando, vai repetindo, como os indianos, os monges fazem, os mantras, repete, repete, para que estigar, gera um estímulo. Como o parceiro estimula a parceira, a parceira ou o parceiro, como o padre ou pastor estimula lá os ouvintes, os irmãos, a comunidade com a palavra, você vai estimulando o seu espírito, vai estimulando a sua fé. Como o filme, na televisão, a novela tem as trilhas para estimular o seu cérebro, você tem que aprender não ser só dominado pelos outros, pelo mundo externo, mas dominar a si mesmo, conhecendo a ti mesmo. É isso que é o autoconhecimento, dominando essa respiração, dominando essa tranquilidade, nos momentos de raiva, pensar antes de reagir, antes de falar, tentar segurar, organizar o pensamento. Se puder ter uma porta, isso aí é melhor, para evitar todos os conflitos, todas as consequências que essas ações impensadas podem trazer. Então a brisa do vento te traz essa reflexão do vento que bate em você, é sinal que você está ali presente, sereno. E você começa a perceber que foi assim que o criador fez, soprou. Você pode ficar dias sem comer, sem beber, mas sem respirar você não fica meia hora. Você vai a óbito, você perde a força da sua existência. Então aprender a respirar é automaticamente aprender a pensar direito, agir direito, a sentir direito, a treinar sua sensibilidade. Só consegue ter sensibilidade quando você está relaxado. Só se consegue atingir um pico de entusiasmo, vontade de ver quando você movimenta, quando você agita, quando você busca, quando você exercita. O lutador, judô, jiu-jitsu. Você tem que ter um movimento. São situações extremas, dois polos, paradoxas, que você tem que aprender a treinar. E muitas vezes está na intermediário também. Então se você olha para a natureza, você vê que é como fora, assim como dentro. A brisa do vento, ora um vento fraco, ora um vento forte. É assim a respiração interna. Para você ter o equilíbrio, a serenidade, a lucidez. Ou em outros momentos, garra, fibra, determinação, poder de decisão. Motivar a si mesmo, automotivação, motivar os outros. Para isso, você precisa praticar, conhecer você mesmo. Buscar literaturas a respeito, vídeos aqui no YouTube a respeito. Então praticar. Então todas as manhãs, depois de um final de semana, na segunda-feira, a motivação é baixa. É aí que está o seu desafio. Treinar a vontade é quando você não sente a vontade. Quando você sente vontade movida pelas pessoas, pela família, pelos colegas, é fácil. A vontade é treinada quando você não sente vontade. Comece de pouquinho, pequenos desafios para você ir crescendo nesses pequenos desafios. Em situações onde você vai começar a construir novos hábitos, novas competências. E assim você vai formando essa personalidade, sendo líder de si mesmo para formar outros líderes. Amando a ti mesmo para amar outras pessoas. Conhecendo a você muito bem para depois entender por que as outras pessoas reagem daquela forma. Tudo tem a interpretação, tudo tem o seu porquê. Busque a dosagem, busque o equilíbrio, a serenidade e discernimento para ter força, energia, equilíbrio e serenidade para os novos desafios. Se você gostou aqui desse vídeo, compartilhe com os seus amigos. Aldemir Borges, publicidade coladinho com você com muito mais emoção. Dá o seu like e inscreva-se no meu canal. Que Deus te abençoe abundantemente e poderosamente todos os dias da sua vida. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. Yes, yes, yes. Forte abraço. Beijo enorme. Tchau. E até o próximo encontro.